O que é o Encontro Nacional de Bibliotecas e Arquivos? Este Encontro Nacional de Bibliotecas e Arquivos, o que mudou nos últimos 50 anos, é um momento de reflexão. Um momento de reflexão que está dividido em um dia e meio de conferências. No primeiro momento vamos refletir sobre a diferença dos arquivos e das bibliotecas antes e depois do 25 de Abril. No último dia teremos um momento mais direcionado para o futuro. Vamos conhecer um estudo inédito sobre a realidade dos profissionais da informação e da documentação em Portugal e vamos depois contar com uma mesa redonda, cheia de jovens, arquivistas e bibliotecários, que vão discutir aquilo que é também a sua noção do presente e aquilo que se ambiciona para o futuro. Cascais, a história de Cascais está perfeitamente enliada na história das bibliotecas, mas também dos arquivos. Não nos podemos esquecer de facto que foi a partir de Cascais que o grande António José Branquinho da Fonseca gizou e testou a primeira biblioteca itinerante em Portugal, que depois seria levada mais longe através da Fundação Carlos Gulbenkian, levando então assim o livro e a leitura a todos.